E aí galera que assistiu meu canal, tô de volta Pra quem não me conhece, eu me chamo Diego Pereira E hoje tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E pessoal, hoje tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, né De uma dica, né, sobre a Black Friday E você que pretende comprar um Galaxy S10 Plus, tá Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí Já clica no gostei pra não perder os próximos vídeos E tamo junto, bora lá E pessoal, como vocês sabem, né Tem alguns vídeos aí no canal falando sobre o Galaxy S10 Plus E eu aproveitei e falei, tem muita gente, né Que está com interesse agora pra pegar esse aparelho E eu vi, né, que pode ser uma boa oportunidade pra você Que quer comprar o Galaxy S10, tá Então assim, primeiramente, tá É, já tem, hoje é terça-feira, né A Black Friday na sexta agora é dia 27 Já tem algumas promoções rolando aí Bem interessante, só que Pelo que eu vi nos grandes sites Vou até dar uma olhada aqui com vocês Esse valor, ele é pagamento à vista E uma vez no cartão de crédito Mas aí muitas pessoas não vai querer pagar, claro, né Em uma vez à vista, né Vai querer parcelar Aí que está a grande jogada Eu vi na faixa de preço de R$2.600 É, uma vez no cartão Que é uma grande oportunidade, tá E se parcelar, está ficando R$2.900 Quase, na faixa dos R$3.000 Pra ser mais exato Parcelando ali em 12 vezes, tá Então eu vou dar algumas dicas, tá Sugestões, assim Espero que ajude vocês aí na hora de comprar O seu telefone, né Então, bora lá Primeiramente, eu vou dar algumas dicas Em seguida a gente vai dar uma olhadinha aqui No site por cima Pra gente ter uma noção de como está Eu acredito que, igual eu disse Essa faixa de R$2.600 ali Ela está hoje com pagamento à vista Mas possa ser que na sexta-feira da Black Friday Tenha uma mudança Possa ser que eles liberam Esse valor, vamos dizer Parcelado Que é uma grande oportunidade É um preço muito bom Eu comprei o meu Tem cerca de quatro meses Acho que foi no finalzinho de agosto Pra setembro Eu paguei cerca de R$3.200 Isso porque foi uma promoção Que eu consegui na Americanas No aniversário da Americanas, tá Então, nessa faixa, né No valor de R$2.600 É uma boa oportunidade Lembrando que eu estou falando do Galaxy S10 Claro que já tem o S20, tá Mas, em questão, se você conseguir Esse valor de R$2.600 Vai ser, ou menos, né Vai ser uma ótima oportunidade, tá Esse celular aqui ainda vai ter Muita coisa pra render Ainda vai ter atualização Do Android aí pela frente, tá E é assim A dica que eu vou dar de fato, né Primeira Você, né Que pretende Pegar uma boa promoção Entra nos grandes sites, né Casa Bahia Magazine Luiza Fest Shop Qual mais? Americanas Americanas Ponto Frio Tem vários, né Cria seu cadastro Nesses maiores sites E Se você tiver um cartão disponível Já Cadastra seu cartão lá, tá Não é uma coisa que eu Gosto muito de fazer Mas se tratando Desse dia, né Das promoções É bom você Deixar o seu cartão cadastrado Porque assim que surgir A oportunidade Ela vai ser rápida, tá Por exemplo Se você conseguir Um aparelho desse Por R$2,400 É claro Que os lojistas Não vão deixar Esse preço No dia inteiro Da Black Friday Então você tem que aproveitar Já tem que estar ali Preparado pra conseguir Fazer a compra O mais rápido possível, tá Isso eu estou falando, tá Não desse valor De R$2,600 Pode ser que apareça Por R$2,400, né E vai saber lá Quanto também, né Então é bom Ficar de olho aí Se tratando de S10E Também, não sei se vocês Têm interesse Eu acredito que Menos de R$2,000 Possa aparecer Alguma coisa, tá Então Fica de olho realmente Se puder Crie o cadastro lá Deixa seu cartão Já ali E faça Preparadinho, tá Se você está Sem limite no cartão E tem quase Praticamente esse valor Em mente De R$2,600 Ou algo assim Tenta adiantar Pega o dinheiro Com alguém Tenta adiantar A parcela Para liberar o limite Do seu cartão E você conseguir Ter a oportunidade De pagar Com um bom desconto Realmente, tá Com um bom preço E que vala muito a pena Tá bom Então Agora a gente vai Seguir aqui Para o computador E a gente vai Dar uma olhadinha Hoje, né Segunda Hoje é terça-feira Aliás Terça-feira E a Black Friday Agora na sexta Dia 27 A gente vai Dar uma olhadinha Por cima Como estão os valores Desse rapazinho aqui Beleza Bora Pronto, pessoal A gente voltou aqui No Google Já joguei A gente abriu aqui Vários Galaxy S10 Plus Só para a gente ter uma ideia Realmente Eu já abriu alguns sites Aqui A gente pode ver R$2,700 R$2,650 R$2,700 R$2,700 R$3,000 Tá Então varia aqui Pouca coisa Mas é praticamente O mesmo preço Aqui, ó Primeiramente No site da Americanas Eu só mostro aqui R$2,600 R$2,654 Né Então assim É bom A gente sempre olhar Antes da Black Friday Para saber o que Se realmente É uma promoção Válida Então aqui No site da Própria Casa do Bahia Que é um site grande Também R$2,700 Né Aqui também R$2,700 No Magalu Então Assim Tá um preço bom Mas aqui, ó Uma vez No cartão Né Muitas pessoas Não vão poder Claro Pagar em uma vez No cartão Esse valor Então assim, ó Melhor forma de pagamento Sempre dá uma olhadinha Tá Que esses valores Para ser bem sincero Parecem clickbaits Né Então assim Você vai clicar aqui Por conta desse preço Na hora que você for comprar Vai estar aquele valor De R$3,000 R$2,900 Deixa eu ver se vai abrir aqui Deixa eu ver se vai aparecer aqui Para mim Ó Aqui, ó Esse já está aqui explícito Se for em Ixi, isso aí Se for em 12 vezes no cartão Ó Aqui, ó Se for em 12 vezes no cartão É R$2,999 R$3,000 R$2,250 Então No dia A esperança é que Fique esse valor Ou até menos, né Em 12 vezes também, né Tá Agora se manter esse valor aqui Não vai ser tão Tão animador Para quem quer parcelar, né Então sempre fica de olho aí, ó A gente está vendo aqui Com a faixa de preço Estão bem semelhantes Tá Espero que Tenha uma boa redução Aqui, ó Também Tá a mesma coisa ali Do caso Bahia, ó 12 vezes R$2,45 Dá R$3,000 R$2,950 Então Fiquem de olho realmente E espero que no dia Isso daqui Eles tenham mudado aí Para quem tem vontade aí Realmente de comprar Atrás de olho Consiga fazer também E também que eles reduzam, né Um pouquinho mais esse valor Para ter uma promoção mesmo aí De Black Friday, tá Então Se você Aí, né Inscrito Tem interesse Em comprar O seu Galaxy S10 Agora nessa Black Friday Deixa aí nos comentários Que eu vou ler, tá E se você conseguir Principalmente Coloca aí Para a gente Comenta aí também, tá Então Aproveitando Esse foi um vídeo aqui Mais que eu falei Deixa eu aproveitar E passar algumas informações Importantes Que eu acredito Que vai ter Boas oportunidades Em relação a ele Agora Nessa sexta-feira, tá E Se você Não é inscrito no canal Já se inscreve aí Já clica no gostei E rumo Aos 6 mil inscritos, tá Tamo junto Até a próxima Valeu Falou É nóis Tchau Tchau Tchau